Vamos lá, é um ponto importante, a ação de cobrança na esfera condominal, ela pode ser feita em virtude de um mês de atraso, a cobrança, a execução, isso acontece graças ao artigo 1336 do Código Civil. 1336, que esclarece no inciso 1 que são deveres do condomínio contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrária na convenção. Mas o que é importante a gente saber? O atraso, não precisa ser de três meses, o atraso pode ser um mês só. Os condomínios inadimplentes, eles ficam sujeitos à cobrança da dívida conforme a previsão legal do 275, inciso 2º B do Código de Processo Civil. Então, a cobrança pode ocorrer após logo o primeiro mês de inadimplência, de falta de pagamento, com aplicação de multa de 2% e ainda de juros de 1% ao mês. Então, a multa de 2%, mais juros ao mês. E a correção monetária ou a convencionada, ela também pode ser discutida diante de cada convenção condominal também. Mas é uma obrigação. A defesa, ela é pautada na compensação, porque o condomínio está cobrando algo que já foi pago. A defesa é pautada na prescrição, inclusive quando nós falamos de prescrição, o STJ já deixou claro que é cinco anos. Então, tem essa discussão, essas são as matérias de defesa, como você deve se defender da cobrança de taxa condominal. Obrigado. Obrigado.